Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa com as principais companhias do mercado brasileiro. E por aqui a gente vai falar sobre modelo de negócios, perspectivas, novos projetos, muitos assuntos interessantes a você investidor que está acompanhando a nossa programação. Hoje conversaremos com a Oliveira Trust, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Oliveira Trust é uma plataforma digitalizada de prestação de serviços fiduciários para fundos de investimento e títulos de renda fixa. A companhia faz parte da infraestrutura do mercado financeiro brasileiro, tem mais de 30 anos de experiência no mercado nacional e se consolidou como líder no segmento. Hoje trabalha com três linhas de negócios principais, administração de fundos, serviços fiduciários e serviços qualificados. Há anos promove grandes investimentos em tecnologia para acompanhar as mudanças no mercado e desenvolver plataformas e serviços próprios. A Oliveira Trust investiu recentemente na criação de uma tokenizadora para avançar com este tipo de tecnologia no mercado e também em um novo ambiente de negociação de ações tokenizadas, com foco na emissão de valores mobiliários de pequenas e médias empresas. No primeiro trimestre deste ano de 2024, a empresa melhorou seus números de receita, EBITDA e lucro líquido também subiram. O trimestre foi impulsionado pela melhora no cenário para o mercado financeiro brasileiro e aumentam na captação de fundos, em especial fundos de renda fixa e FIPS. O setor se adapta às mudanças recentes nas regras de títulos incentivados, as LCIs e LCAs, e também a abertura dos FIDICs ao varejo, mudanças importantes na organização dos serviços prestados pela Oliveira Trust. E para você que ainda não conhece a companhia, lembrando que tem um canal oficial de comunicação com investidores, o canal de RI da Oliveira Trust está disponível a você que está querendo saber um pouco mais sobre o modelo operacional da companhia, seus projetos, seus produtos, seus planos até de expansão e investimentos e, claro, o cenário traçado pela Oliveira para os próximos anos. Há muita informação bacana nos canais oficiais de distribuição de conteúdo das companhias que por aqui passam. Então, é uma dica e um pedido a você, investidor, visite o site de Relações com Investidores. A maioria das empresas que por aqui vão passar tem esse canal livre, disponível para você pesquisar e entender um pouco mais sobre a empresa até tomar a sua decisão, auxiliar na tomada de decisão. Para a conversa de hoje, nós vamos ter aqui alguns itens que vão ser retirados diretamente do site de Relações com Investidores da Oliveira Trust, então já faço esse convite. Se quer acompanhar na íntegra essa conversa, tirar as suas dúvidas e entender de forma completa o modelo de negócios, visite o site de RI. E para conversar comigo neste dia, nesta bancada, nessa conversa de hoje, seja bem-vindo, Alexandre Feita, CEO da Oliveira Trust. Muito obrigado pela participação. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui novamente conversando com você. Presencialmente, anteriormente a gente fez essa conversa online, já conversamos um pouco sobre o modelo de negócios da Oliveira. Eu acho que muitos investidores já têm a companhia na cabeça, mas muita gente que está chegando na nossa programação agora, está nos assistindo pela TV fechada, pelos outros canais de distribuição de conteúdo da BMC News, pode não conhecer a companhia, apesar da sua atuação espalhada pelo mercado brasileiro. É muito atuante na estruturação deste nosso mercado nacional. Eu queria entender, em um primeiro momento, quais as principais linhas de receita da Oliveira Trust? Como vocês classificam o modelo de negócios de vocês? Porque eu acredito e imagino que seja um modelo bastante amplo, há muitos braços, muitas verticais para nós destrincharmos ao longo dessa nossa próxima conversa. O Oliveira Trust é uma plataforma de serviços para o mercado, temos 33 anos, estou completando esse ano 33 anos de atividade e como prestadora de serviço, a gente é enveredor pela prestação de serviços fiduciários, que é aquele serviço em operações de crédito, a prestação de serviço de representação dos credores nessas operações de crédito. Então, uma companhia vem ao mercado, emite uma debênture ou consegue fazer por meio de uma companhia secundizadora uma emissão de um CRI, de um CRA, de um CRA, e aí precisa de uma figura, de uma instituição financeira para fazer a representação desses credores e aí é nomeado um agente fiduciário representante dessa comunhão. E essa foi a atividade principal nossa, que era entrar no mercado sempre do lado do credor, acompanhando as operações de crédito. E depois, ali no início dos anos 2000, nós começamos a prestar serviços em fundos de investimento, na administração de fundos, focamos inicialmente em fundos estruturados, os fundos imobiliários, os FIPs e os FIDICs, mais recentemente, hoje é o nosso maior volume sobre administração, e depois também agora, mais recentemente, na tokenização, também em instrumentos de tokenização de ativos. São várias verticais de atuação de vocês, eu imagino que seja um bom trabalho da equipe para administrar todas essas frentes, planejar o investimento e o crescimento em cada uma dessas frentes, que apesar de muito similares, elas atendem talvez a públicos diferentes, tem o seu modelo, a sua regulamentação própria, então é um trabalho árduo aí da empresa nestes mais de 30 anos de existência para organizar e, claro, racionar este crescimento em todas as frentes, este crescimento em várias verticais. Primeiro, gostaria de entender um pouco mais sobre, normalmente, para estes braços que vocês atendem, para estes produtos que já existem no portfólio de vocês, quem que é o consumidor, talvez, lógico, o primeiro consumidor que vem à mente para cada um destes produtos, porque quem está em casa pode entender mais ou menos o que vocês estão fazendo, mas entendendo a quem este produto é destinado, acho que fica tudo mais claro. Então, para estes serviços fiduciários, para estes serviços de tokenização, quem são os principais consumidores dos produtos que hoje são feitos por vocês? Essa pergunta é fantástica, porque há uma distorção aí nessa questão, porque quem nos contrata, geralmente, são as companhias que estão tomando recursos do mercado, estão se endividando, ou os bancos que estão fazendo a distribuição ou a estruturação desses produtos, desses fundos, só que quem é o beneficiário final da nossa atividade é o investidor. Então, quando você fala de um fundo imobiliário com 300 mil investidores, como nós temos aqui, a gente administra fundo dessa natureza, quem nos contratou foi o empresário que decidiu montar ali uma estrutura de fundo imobiliário para vender aquele ativo no mercado, de forma fracionada, ou foi o banco que fez a distribuição no varejo. Só que hoje, quem se beneficia da nossa atividade, da nossa fiscalização, da elaboração dos nossos relatórios, são os investidores finais. São muitas pessoas físicas, hoje a gente tem mais de um milhão de CPFs na nossa base de investidores e a gente representa investidores em mais de um trilhão de reais em operações ativas. Então, é muita coisa apresentada por vocês e apesar dessa participação, como eu disse, é uma atuação muito ampla, o investidor final, às vezes, não tem consciência da atuação de vocês, de qual é o serviço de vocês neste meio de caminho. Os contratantes da Oliveira Trânsito, eles justamente estão querendo justificar este investimento no ativo, dar a confiabilidade necessária para este investimento no ativo, muitas vezes de risco. A gente está falando sobre crédito, sobre fundos imobiliários, são ativos de renda variável, por exemplo, não são títulos públicos, por exemplo, mas é justamente este o motivo que faz os contratantes buscarem a Oliveira Trânsito dar mais confiabilidade para aquele produto que está sendo oferecido. Exatamente. E você tem que ponderar também, hoje a gente fala muito em tecnologia como um acelerador e um facilitador na prestação de serviços, mas no serviço fiduciário não é diferente, você tem esse facilitador, nós usamos inclusive muito blockchain, muita estrutura, muito sistema, muitos robôs próprios, inclusive, para prestar um serviço melhor, mas eu tenho necessariamente que atender um combo, que é o combo de tecnologia com mão de obra especializada. Eu preciso ter profissionais dentro da companhia que consigam lidar com situações de estresse. Então, quando eu falo na Oliveira Trânsito como prestadora de serviço, nós fomos representantes dos credores na emissão de debêntures da Mesbla, na década de 90. A gente viu Casa Angulo, vimos várias operações que deram problema posteriormente, não vou precisar citar todas aqui, mas que tiveram diversas assembleias, reuniões de investidores e que precisava de um representante com experiência para conduzir esse processo junto ao devedor para recuperar o crédito. Então, essa experiência em situações de estresse é que nos qualifica hoje como um bom prestador de serviço justamente nas operações novas. Então, quando vem uma operação mais complexa, a tendência do investidor final ou do banco que está estruturando é falar assim, peraí, deixa eu botar aqui nessa operação que é complexa, um prestador de serviço tradicional, um cara que tem capacidade de conduzir se a operação derrata. Entendi. E aí o nosso sócio lá, o fundador, fala uma coisa, agente fiduciário, prestador de serviço fiduciário é igual seguradora de carro. Se você não bater com o carro, não tiver o carro roubado, serve qualquer um. Mas na hora que o carro bate e sofre um acidente é que você precisa ter um prestador de serviço ali para te ajudar no ressarcimento. Perfeito. É justamente esse combo, essa combinação da tecnologia, da agilidade, da rapidez para solucionar alguns problemas e também a expertise para conduzir a situação na hora que as coisas não dão tão certo ou não vão da forma como se imaginou, se desenhou no começo. Já uma companhia consolidada, são 30 anos de mercado. Vocês têm um bom market share, inclusive na emissão de novos fundos. Não é aquela companhia que senta em cima de uma base que já está bastante consolidada, mas está sempre buscando por essa inovação, está sempre inovando e também trazendo novos consumidores. Olhando para este cenário, vocês são uma empresa consolidada e um setor bastante tradicional, muito regulado. Às vezes, para quem imagina esse bastidor de mercado financeiro, um setor que não passa por grandes mudanças, mas isso é justamente o contrário. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Hoje, quais são as principais preocupações da Oliveira? Onde vocês dedicam? os maiores esforços em aumentar a tecnologia, aumentar a agilidade, é justamente consolidar essa expertise para lidar com o mercado? O que hoje vocês consideram como as principais preocupações no dia a dia da companhia para manter esse bom momento e, claro, essa boa posição no mercado tão tradicional como é de agentes fiduciários e administradores? A gente separa em três frentes, na verdade, de acompanhamento para conseguir performar adequadamente. O primeiro é a preocupação em ter um filtro adequado na escolha da operação. Então, tem operações que não chegam lá para a Oliveira Trans participar e você verifica que tem algum tipo de distorção, seja na qualidade do crédito, seja no lastro ou na estrutura que está sendo desenvolvida, que pode vir até algum questionamento regulatório em função daquele modelo. Então, você tem que saber, tem um filtro adequado para poder dizer, olha, nessa operação eu não vou poder participar ou se for para participar tem que ajustar isso, isso e isso, antes de começar. Então, essa é a primeira, acho que uma primeira, se eu puder dar algum caminho, a primeira frente é essa, a capacidade nossa de absorver isso. Inclusive, depois que eu posso falar, a gente tem um comitê que funciona desde 2010, que é virtual, todas as propostas passam por esse comitê, inclusive, e um dos membros, o décimo membro desse comitê é a inteligência artificial, é um robô. Então, ele é o primeiro a votar, ele se manifesta lá positivamente ou negativamente, e dizendo onde que tem o erro ou que está em distorção com toda a base histórica da companhia. Então, isso já é uma ferramenta de tecnologia que nos auxilia ali para decidir o filtro inicial da operação. O segundo é você conseguir, no crescimento de uma empresa que a gente, nos últimos 15 anos, a gente cresceu mais de 20% ao ano, nesses últimos 15 anos, acho que 22% ao ano nos últimos 15 anos. Como é que eu consigo pegar uma companhia que dobra a cada três anos, três anos e meio, e não só de receita, mas também de mão de obra, de equipe, como é que eu consigo transferir essa cultura e falar da operação que deu problema na década de 90 e as soluções, como é que você passa essa cultura. Então, é tornar essa dinâmica muito mais aprazível ali, muito mais razoável dentro do dia a dia para que você tenha velocidade no atendimento e, ao mesmo tempo, soluções mais eficientes no caso de estresse, com a equipe mais jovem. Hoje, a gente está com 360 colaboradores e eu diria que a faixa etária é abaixo dos 30, ali em média, então é uma equipe muito jovem, mas que já tem essa experiência. Perfeito. E é uma das preocupações, é você, eu falo, eu converso muito com várias companhias e a parte do mercado que me diz o seguinte, Gabriel, principalmente aquelas partes do mercado que são de prestação de serviço de pessoa física para pessoa física, algo muito específico, algo muito antigo, algo que leva em consideração experiências passadas. Eu falo o seguinte, Gabriel, para resolver esse tipo de problema, eu só tenho uma pessoa hoje, ela fica aqui em São Paulo, por isso que eu não consigo expandir minha operação para Curitiba, não consigo expandir minha operação para outros lugares, porque o conhecimento está limitado aqui na cidade de São Paulo, ele está limitado a essas poucas pessoas que me prestam esse tipo de serviço no dia de hoje. Então, é justamente essa preocupação de não extinguir o conhecimento que foi adquirido anteriormente e, claro, dar validade a uma empresa de mais de 30 anos. Você tem uma empresa de mais de 30 anos que ela tem que reaprender a cada 10 anos, porque troca todo o corpo de colaboradores, você acaba não herdando essa herança, essa herança até importante para o mercado. Então, essa preocupação de passar para a frente de forma rápida, ágil e manter sempre a qualidade. Então, falando dessa questão de mão de obra, que é a segunda frente de preocupação, hoje, a gente fez até um cálculo recente, 70% dos nossos colaboradores, na verdade, dos nossos gestores, foram estagiários, entraram como estagiários, eu inclusive. Então, assim, todo esse modelo de transmissão de cultura e conhecimento acaba gerando uma formação de executivos de sucesso e que acabam assumindo cargos de gestão. Então, é exatamente esse ponto que você falou. Perfeito. E a terceira é vertical? A terceira vertical é a tecnologia. Então, quando a gente fala em utilização de tecnologia para um produto que na década de 90, lá as debêntures, os CRIs eram feitos só no papel, como é que você pode facilitar isso? Então, nós criamos hoje, nós temos mais de 250 robôs em operação que fazem interação com as companhias securitizadoras, que fazem fluxos e desenvolvem fluxos internos para otimizar processos e eliminar risco e erro. Porque a intervenção humana, ela, obviamente, acaba gerando ali, por óbvio, o risco maior de você falhar e o prazo. Então, como é que eu conseguiria conduzir hoje 3 mil operações ativas, mais de um trilhão de reais, se eu não tivesse sistemas em tecnologia empregada? Só que aí vem aquela questão, eu posso usar, hoje a gente tem a Fintools, que é o nosso núcleo de desenvolvimento tecnológico, são 70 desenvolvedores hoje só cuidando de sistemas e robôs para a OT, mas que já tem uma base boa de conhecimento técnico, para você poder fazer essa junção do que é possível ser feito de forma tecnológica e o que eu dependo daquela equipe lá que eu treinei para conduzir as soluções. Então, essa é a nossa dinâmica. A terceira frente é a tecnologia, para atender boa parte da nossa demanda, mas ela não funcionaria sozinha, funciona em conjunto com todas essas outras preocupações que nós já trouxemos por aqui. A gente fala sobre um modelo de negócio muito tradicional, afinal, esses intermediários do mercado financeiro são praticamente obrigatórios há muito tempo no mercado, só que é um modelo de negócio talvez em constante evolução, afinal, sempre temos uma nova normativa aparecendo no mercado, o regulador fazendo atualizações no seu modelo, novos produtos sendo desenvolvidos, afinal, o mercado financeiro está em constante alteração, mudança, se fecha uma porta, se abre uma janela, então é mais ou menos assim que funciona o dia a dia do mercado. Então, há esse acompanhamento diário também das discussões com reguladores e também com alguns entes ali que podem alterar o mercado de vocês. Nós tivemos uma mudança importante há algum tempo atrás, mas que parece muito recente, a gente conversava aqui nos bastidores do programa sobre essas alterações, parece que foram ontem, mas já faz bastante tempo, que é a nova resolução da CVM175. Como vocês sentiram a mudança no mercado e a recepção a essas novas regras, apesar de já estarmos com essa mudança em curso desde 2022, o mercado ainda está se adaptando? Como vocês sentiram neste primeiro momento das novas regras, funcionando praticamente ao mesmo tempo contemporaneamente as regras anteriores? Eu sou particularmente um fã incondicional desse modelo que foi proporcionado pelo 175, um modelo que flexibilizou algumas estruturas antigamente vedadas para estruturas de FDIC, para fundos de crédito, e que criou padrões de informação, padronizou informações que antigamente você tinha fundo que mandava informe diário, outro que mandava mensal, outro que mandava trimestral, outro que mandava semestral, outro que mandava anual. Isso para o administrador é um trabalho quase que impossível de você gerenciar sem sistemas, e com modelos completamente diferentes. Então, a 175 também padronizou as informações e criou, flexibilizou coisas que a legislação anterior, que no caso do FDIC, falando de FDIC, a 531 proibiu, a 175 autorizou agora, criando, você pode fazer um fundo para varejo, para investidores, sem ser investidor qualificado é profissional, investidores comuns de varejo, desde que você tenha isso atendido. Então, levar um pouco para o investidor o poder dele de decidir um investimento desse tipo, como um FDIC, um instrumento complexo, mas também não deixando que estruturas, que o FDIC você pode fazer um FDIC do mais básico, é uma estrutura extremamente, que tenha cobranças em títulos e líquidos. Então, você tem que limitar para o investidor de varejo o título mais simples. Então, a 175, para a gente, foi fantástico por essa mudança, criou uma limitação de operações, uma redução significativa de operações no primeiro, final do primeiro tri do ano passado, de 23, no início do segundo tri de 23. Ali foi final de fevereiro, março, abril, maio, foram meses muito fracos. Nas operações com novas emissões. Novas emissões de FDIC. E aí, quando a CVM prorrogou o prazo de adaptação, veio um boom, inclusive já com operações depois adaptadas a 175. E hoje a gente vê um crescimento enorme de FDIC. Estamos em estruturação, o maior número da história da Oliveira Trust de FDICs. Perfeito. E aí, por exemplo, o que motivou esse atraso, esse represamento, talvez, de algumas emissões? Vocês que estão em contato direto com os gestores destes fundos de direitos creditórios, o que fez esses entes optarem pelo adiamento dessas originações que, para vocês, demonstraram ali, talvez, uma barriga do ano passado? Primeiro, a questão das mudanças na 175 foram muito sensíveis no que se refere à atribuição de responsabilidade dos participantes. Perfeito. Então, quando você fala, Freitas, você é o responsável por isso. Aí, de repente, fala, não, não é mais você, agora é você, Gabriel. Por mais que o serviço dentro da estrutura do fundo esteja acontecendo, ao mudar a responsabilidade, você tem que mudar formas de operacionalizar isso e as preocupações invertem, mudam. Então, acho que com a mudança da 175, a principal mudança da 175 foi essa mudança de responsabilidade e que levou ao gestor papéis que antes ficavam espalhados no custodiante e no administrador. Então, acho que isso foi um primeiro ponto de ajuste. Os gestores não estavam 100% preparados para isso. Entendi. O segundo foi a criação de uma figura nova, que é a figura da registradora de recebíveis. E aí, de novo, estou falando dos FIDICs. Essa registradora, mesmo ela já existindo por força do Banco Central, ela passou a ser a figura obrigatória dentro dos FIDICs. Qualquer recebível hoje tem que ser registrado, tem que passar pela registradora. E aí, esse é o ponto. Não todos. Os passíveis de sessão. Entendi. É assim que está escrito na norma. E aí, veio o ponto. Qual é o recebível passível de registro? Perdão, o direito creditório passível de registro. Quem diz isso? Aí, tem que interpretar. Tem que interpretar. E aí, depois, a CVM, por meio das alterações, dos ofícios, foi deixando mais claro. E aí, o mercado foi eliminando as dúvidas e fazendo operações. Então, por exemplo, um FIDIC hoje de precatório, não precisa usar uma registradora. Um FIDIC que compra precatórios. Agora, um FIDIC que compra duplicatas, esse precisa fazer, desde que a duplicata seja cartular. Então, são nuances que foram esclarecidas ao longo do tempo, depois do advento da 175, e que, com isso, o mercado ganhou escala. Entendi. Estão parcialmente resolvidas essas dúvidas sobre a nova regulamentação? Porque antes nós não tínhamos essa figura da registradora. Então, há um tempo de adaptação no mercado para a criação dessas estruturas, e, claro, para a intermediação dessas interações. Antes, não se sabia exatamente quem era responsável por algumas atividades, não se sabia exatamente o papel da gestora, do custodiante, da própria administradora. Então, ficava meio interpretativo a organização do próprio mercado. Hoje nós temos isso bem definido. As dúvidas que existiam já estão quase totalmente solucionadas, ou ainda há algumas dúvidas que vocês acreditam que estejam travando o mercado neste momento? Eu acho que 95% das dúvidas já foram sanadas, esclarecidas. Algumas são objeto de consulta, que a CVM ainda não respondeu, está dentro do prazo. Imagina, com a equipe reduzida que eles têm, de número de técnicos, conseguir responder um número enorme de demandas e consultas. Mas eu diria que 95% já está sanado. A gente tem o que era antes, foi visto pelo mercado como um problema, acabou sendo solução, que a CVM colocou os prazos de adaptação do FDIC antes. Justamente, a estrutura de fundo mais complexa ficou com um prazo mais reduzido. Mas isso foi bom, que levou os participantes, os players, a discutirem a estrutura de FDIC previamente. E depois, com a prorrogação do prazo, a gente conseguiu, com mais calma, adaptar os modelos. Mas hoje, eu diria que 95% já está sanado, inclusive no que se refere à registradora. Entendi. E aí, por exemplo, na nossa última conversa, nós falávamos sobre operacionalização da Liveira, falávamos sobre crescimento, novas frentes a serem exploradas. E justamente essa expansão dos FDICs ao varejo foi um dos pontos que você levantou como um fator potencial de crescimento para vocês. Vocês acreditam que este mercado possa enfrentar um grande crescimento com essas novas regulamentações, com essa abertura um pouco maior, com essa clareza na regulamentação atribuída a 1.75? E claro, com esse desenvolvimento do mercado, possa crescer e, claro, trazer as suas operações, talvez, também este crescimento esperado para o mercado geral? Sem dúvida. O FDIC, quando eu falo da estrutura de investidores da nossa plataforma, eu falei em um milhão de CPFs. Desse um milhão de CPFs, obviamente, qualificados e profissionais, talvez, não vou ter um número 100% aqui preciso, mas a gente pode estar falando de 1% dessa base. Então, tem 99% a explorar, quando a gente fala de produtos FDICs estruturados, para esse público que não consegue acessar atualmente. Onde eles compram? Quando esse investidor de varejo vai e compra numa grande casa, uma administradora de fundos líquidos e, lá dentro daquele patrimônio do fundo líquido, tem um pouquinho investido em um FDIC, que a legislação permite a alocação em FDIC de profissional, mas um pedaço pequeno dentro do portfólio. E agora, a gente vai ter FDICs que vão poder ser 100% investidos por investidores de varejo. A ideia que a gente acha é de conseguir aumentar o universo, o volume de FDICs em, pelo menos, duas ou três vezes o que a gente tem hoje. Essa é a expectativa, mas é um movimento de longo prazo. Entendi. Não é algo imediato, do dia para a noite, que vai estralar um dedo e todo mundo vai parar de comprar outros ativos e começar a comprar apenas FDICs, investir apenas em FDICs. Há um trabalho também de introdução a essa base de investidores, a esse modelo que não era liberado para o investidor de varejo. Então, você tem uma 99% da sua base, mas muitos dessa base estão expostos ao FDIC por conta de um fundo de investimentos. Então, ele nem conhece essa estrutura muitas vezes. A gente nem sabe que o fundo que ele aplicou ali no banco tal que ele investe tem uma parcela relevante em FDIC. Então, tem um trabalho de educação, tem um trabalho de apresentação desse tipo de negócio, desse tipo de ativo e também, claro, o trabalho de adaptação dos próprios entes, dos próprios personagens dessa estruturação. Agora que nós temos alguns novos intermediários, algumas novas estruturas aplicadas com a nova regra. Justamente, eu queria perguntar sobre isso também. A gente falou sobre expansão em termos de base de investidores. Expansão para novas frentes ali, um novo público a ser atingido pelos FDICs. Mas, olhando de forma mais geral, como é que essa figura da registradora e essas novas estruturas que foram criadas, elas podem incentivar também a criação de novos produtos? Porque há, por exemplo, aquele recebível que anteriormente não era registrado. Ele poderia ser negociado apenas em algumas instituições específicas ou apenas com aquela empresa que estava sendo exposta ao recebível. Então, você não tinha o registro, você tinha o poder de negociação daquele recebível muito limitado. O registro para a maior parte destes recebíveis vai abrir novas portas a estourar novos produtos dentro do FDIC? Sem dúvida. E só me permite usar um pouco, você é um pouco jurídico aqui na explicação. Mas, por que veio a registradora ali? O Banco Central olhou, principalmente em duas modalidades de direitos creditórios, que seriam os recebíveis de crédito consignado, o empréstimo consignado, e os de financiamento de veículos, que eles não possuíam uma base única de registro. Eles estavam, quando um banco fazia um financiamento do veículo, está só na base, na contabilidade do banco, e o que ele cede para o FDIC está na contabilidade do FDIC. Agora, tivemos casos no passado de um mesmo recebível estar nas duas bases. Entendi. Isso era um problema. E o Banco Central falou o seguinte, olha só, agora a operação de cessão de carteira de veículos e crédito consignado tem que registrar, tem que ter uma registradora. Então, já existia uma registradora que ela centralizava, era um monopólio, e ela recebia o registro desses direitos creditórios, e aí dava o quê? A certeza da titularidade. Ou seja, quem é o dono? É o banco que originou o crédito ou é o fundo que comprou? A titularidade estava ali identificada, como se fosse de fato um cartório de registro de imóveis, que identifica quem é o proprietário do imóvel. Então, esse modelo se fez presente já nessas estruturas, já cinco anos atrás, e agora o que a CVM fez? Incorporou isso como obrigatório nos FDICs. Então, o papel da registradora é dar segurança de que o titular é de fato o fundo que adquiriu e que isso não está numa dupla contagem, também na contabilidade do sedente. Já entramos recebíveis financeiros, também as duplicatas, já vem os recebíveis imobiliários, também devem ter, devem entrar, já tem um normativo do Banco Central, já com prazo para início da atividade. E futuramente, outras modalidades, aí os recebíveis mais complexos, os precatórios, etc., também vão ter a função de, assumir essa obrigação de registrar nas companhias registradoras. Com isso, acho que o mercado fica mais seguro, entendeu, Gabriel? E aí gera a possibilidade de você realmente expandir para as atividades. Mas o que a gente espera é que essa expansão, essa obrigatoriedade de registro em registradoras, também seja feita nas operações com CRI, com CRI, com debêntures. Entendi. Não se fique só no FDIC. Perfeito. Se expanda aí para outras categorias de investimento. Inclusive, eu fiz uma rodada de conversas com analistas, com gestores, com alguns membros aí do mercado, para trazer algumas dúvidas, que eu acho que é importante essa interação direta com quem está atuando no mercado. Eu trago aqui a pergunta de Luiz Almeida, analista de fundos ETFs da Levante. Eu conversei com ele recentemente e ele me perguntou justamente o seguinte. Como que a Oliveira está enxergando o atual momento da indústria de fundos no que diz respeito a ativos sob custódia? O que mais tem impactado essa indústria? Para a gente entrar aí efetivamente, falando de uma forma um pouco mais ampla, sobre ativos em custódia. O que está mais impactando essas alterações no atual momento? A custódia, o que tem impactado é pela natureza do ativo. E também, aqui está falando de custódia, imagina, custódia do ativo, não a custódia do investidor. Mas na custódia do ativo, a dinâmica de sistemas, parte tecnológica, muito importante, e a capacidade hoje de processamento. Então, quando a gente fala em FDIC, você imagina um FDIC de direitos creditórios de cartão de crédito, com bilhões de transações sendo realizadas, a nível ali, granular. Perfeito. Se eu não tiver, se o custodiante não tiver um sistema robusto e com capacidade de processar essas carteiras com velocidade, ele fica, na verdade, se torna incapaz de prestar o serviço de forma adequada. Há cinco anos atrás, nós temos um FDIC de uma empresa de cartão que tinha 10 bilhões de reais de PL, eu acho que hoje está com seis ou sete, mas o arquivo de sessão dessa carteira rodava na custódia em oito horas. Então, eu recebi o arquivo às quatro da manhã e meio-dia a gente tinha a resposta. Se tivesse errado, a sessão tinha que acontecer no dia seguinte, porque não dá para alterar, mandar de novo, não tem mais oito horas dentro do nosso expediente bancário. Hoje, esse mesmo sistema roda em 30 minutos. Igualzinho. Mas é o quê? É emprego de uma tecnologia mais robusta, mais eficiente. Então, uma das questões que eu imagino para crescimento do papel do custodiante é realmente o emprego da tecnologia, principalmente em volumetria e filtros dentro do sistema. Para agilizar essas operações e, claro, para trazer mais segurança. Afinal, você tem esse problema que aparece ao final das oito horas, você tem um tempo ainda, um período muito longo a ser a correção desses dados. É, e quando você fala de outros ativos, eu acho que é a Interop também. A comunicação, a capacidade do custodiante de interagir e trocar informações de valor ou de posições de carteira com outros custodiantes na base. Ou com as câmaras, com a Bolsa. Então, a interoperabilidade também é um viés importante para esse crescimento da custódia. A respondida pergunta é de Luiz Almeida, da lista de fundos, ETFs da Levante. E eu tenho outras perguntas, inclusive sobre o futuro da Oliveira, sobre novos projetos, novos investimentos. Eu vou para um rápido intervalo, a gente está aqui no meio dessa nossa conversa. Na volta, eu trago mais destaques da operação da Oliveira Trust no BNC Business. Estamos de volta ao BNC Business, desta vez recebendo a Oliveira Trust aqui com um bate-papo bastante interessante sobre, claro, o modelo operacional da companhia e também o cenário para fundos, para também outras categorias de investimentos em que eles prestam bastante serviço. Então, de volta a essa conversa com o Alexandre Freitas, CEO da companhia. Seja bem-vindo de volta a esse intervalo rapidinho que o pessoal assistiu aí em casa. São dois minutinhos, dá para sentir saudade, mas muito obrigado pela participação novamente. Obrigado, obrigado, Gabriel. Eu tenho mais perguntas aqui vindas de alguns investidores, gestores, até analistas de fundos que acabaram entrando em contato comigo para tirar algumas dúvidas sobre essa nova regulamentação e a posição de vocês em relação a algumas mudanças. Em especial, agora eu recebo o Luiz Casante da Via Invest, um dos sócios gestores aqui da Via Invest, que me manda justamente essa pergunta. Eles são uma casa de análise e praticamente uma gestora de FDX. Eles trabalham bastante tempo com esse tipo de produto. E ele pergunta justamente o seguinte, que a nova regra vai permitir a segregação do risco em operações em relação ao patrimônio do fundo e como que a Oliveira Trust está pensando que será este controle operacional por parte do administrador. Ele completa essa pergunta, ou seja, qual vai ser a forma operacional de que o gestor deve proceder em relação ao administrador nestes casos de segregação do patrimônio do fundo. Excelente pergunta. Só para ilustrar, às vezes... Perfeito. Às vezes quem está em casa não consegue imaginar a situação porque está distante da gestão de fundos de FDX. Exato. Às vezes uma companhia quer captar recursos cedendo duplicatas. Por exemplo, com um prazo de 40 dias, 50 dias para vencimento. E aí ela montava um FDX para aquela duplicata, para aquele tipo de recebível. E ela tinha outra modalidade, talvez contratos futuros de fornecimento, ela ia e fazia um outro FDIC. Por isso tinha companhias com 4, 5, 6 FDICs rodando simultaneamente, cada um com um tipo de carteira, cada um com uma modalidade, porque o investidor quer assumir o risco daquele tipo de carteira que ele concorda e ele acompanha. Agora com a legislação eu posso ter um fundo só. E segregar essas atividades, esses recebíveis, dentro de patrimônios separados, dentro do mesmo fundo. E a tranche de captação de cotas vinculada a esse ativo. Então, se o investidor quiser comprar a cota do fundo, do FDIC específico, para correr o risco somente da duplicata mercantil, ele vai comprar a série Sênior 3, que vai estar casado com a que ele recebível. Então, essa dinâmica vai permitir um custo menor para as companhias, porque ela vai ter um custo só, um fundo só, mas com todos os ativos lá dentro securitizados. E aí vem a pergunta, muito bem colocada, como é que eu vou lidar com esse tipo de situação como administrador do fundo, custodiante, para conduzir essa confusão, essa miscelânea dentro da estrutura. Isso hoje já acontece, só que dentro das companhias securitizadoras. Entendi. Elas têm diversos patrimônios, que são os patrimônios separados, onde têm ativos e passivos previamente vinculados. Então, o FDIC, dessa modalidade, ele já teve uma experiência prévia, que é a contabilidade das companhias securitizadoras com a segregação patrimonial. E é exatamente essa a tecnologia que a gente trouxe para a contabilidade dos fundos, usando esse modelo de ter um patrimônio único, que é o somatório dos patrimônios separados. Aí você vai ter o patrimônio total do fundo. Mas os patrimônios separados, as frações, é que vão conduzir as rentabilidades e os riscos que cada investidor está tomando. Perfeito. Inclusive, essa estrutura que já existia, agora é internalizada pela companhia para fazer a gestão. É diferente, mas não muito, né? É isso. Para a securitizadora. Exatamente. Perfeito. Então, respondida também a pergunta de Luiz Casante, Via Invest, sócio gestor da Via Invest. Eu tenho outras perguntas relacionadas a cenário. Nós tínhamos, por exemplo, algumas dúvidas em relação ao aumento da popularidade de parte destes produtos. Produtos ligados a crédito. Nós tivemos uma série de eventos de crédito desde o início do ano passado. Acho que a gente consegue até estender para um pouco mais do que isso. A gente teve, por exemplo, recuperações judiciais. A gente teve alguns problemas com operações específicas. Esses eventos se intercalaram. Eles aconteceram praticamente de forma simultânea. E outras perguntas que surgiram a mim foram justamente relacionadas à representação de investidores nesse tipo de evento de crédito. Porque há muitas emissões, emissões cada vez mais pulverizadas. O maior número de investidores como administradora consegue lidar com esta pulverização e com esse grande número de investidores na representação nestes eventos de crédito. Que, como eu disse, nos últimos anos eles se intercalaram. Eles aconteceram de formas muito próximas. Exato. Uma pergunta muito bem formulada. Porque ela remete justamente à nova modalidade agora de FDICs para varejo. Então, se antes você já tinha um universo maior, pela forma como os FDICs se pulverizaram no mercado, passando de 5, 10 investidores para 100, 150 investidores em determinadas estruturas de FDIC. Mas é uma adaptação para um modelo que talvez lá no futuro você tenha 50, 60 mil investidores dentro de FDIC. Como é que você conduz essa comunhão de investidores num processo de buscar voto, decisão deles em questões controversas, como essa que você mencionou aí nesses últimos meses, nós tivemos algumas estruturas realmente que sofreram com a cuina de implemento ou com um modelo de recuperação judicial de uma devedora ou de uma participante da estrutura do fundo. E a gente teve que chamar o investidor, teve que fazer a assembleia. Então, como é que você conduziria isso se eu não tivesse um grupo restrito, mas tivesse um modelo pulverizado? Bem, primeiro, dizer que todos os episódios aí de inadimplência, pelo menos dos que estão conosco lá de janeiro do ano passado para agora, todos os fundos foram 100% pagos e até de forma antecipada, porque as estruturas de FDIC se comprovaram ali robustas e com segurança suficiente para garantir para o investidor o retorno do capital remunerado. O que acontece é que você recebe antes. Tinha investidor esperando receber isso ao longo até 2025, 2026, acabou recebendo antes, mas melhor receber. Melhor receber antes do que não receber, né? Exatamente. Acho que é mais ou menos como funciona a cabeça do investidor nesses momentos. E em alguns casos, a gente teve, agora mais recentemente, inclusive, em seis meses, nós fizemos mais de 40 reuniões ou assembleias com investidores de um fundo, onde em determinadas reuniões virtuais, porque é impossível se fazer de forma presencial, nós tínhamos mais de 140 pessoas online. A gente tem uma plataforma própria para conduzir essas assembleias, a gente consegue criar modelos de permitir horários e momentos em que cada investidor pode falar, porque se não, se imagina que todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, pedir a palavra, é impossível conduzir. E ser bastante objetivo nesse processo, com consultas prévias. Então, às vezes, eu estou levando dois ou três temas relevantes. Um exemplo, um pedido de waiver. Eu tenho um covente que estourou ali, uma obrigação não cumprida, e eu quero dar mais 30 dias para a companhia. E isso é um item. Eu já circulo antes para todos os investidores pedindo opinião. E aí, se eu já tiver o quórum, pela consulta prévia, o quórum já foi atingido, mas alguém quer a palavra, alguém quer contraditar a questão, e aí você limita um pouco o escopo da discussão para otimizar o tempo. E isso tem se provado eficiente, Gabriel. Acho que é um modelo que vai funcionar bem, inclusive, quando a gente tiver um universo maior de investidores. Lembrando, a gente já tem muitos investidores acessando produtos que precisam dessa estrutura de assembleias. Por exemplo, gestoras de fundos imobiliários. Eu imagino o tanto de cotistas que existem em uma gestora de fundos imobiliários e tem assembleia o tempo todo para tomar algumas decisões. Então, acho que é aquela estrutura, talvez, de tecnologia, você enviar um questionário, pedir a opinião antes da assembleia, já consolidar uma base de votantes, eu imagino que seja também aplicado a esse tipo de fundo. Mas, claro, é uma novidade conforme os fundos vão ganhando mais escopo, um número maior de investidores. É preciso essa adaptação, né, Freitas? É. Inclusive, você falou do fundo imobiliário, me veio um exemplo prático. Perfeito. Tem uma assembleia que eu participei, o fundo tinha quase 20 mil investidores, mas convocou uma assembleia, alugou um auditório enorme, gigantesco, porque ele tinha a expectativa de ter uma participação relevante. O assunto era sensível para o fundo. Entendi. Foram 10 pessoas, 10 investidores que compareceram. Então, ainda tem essa questão. Às vezes, você tem um público de investidores, uma quantidade relevante de investidores, mas que não tem, até pelo investimento ser pequeno em cada, eles não têm interesse em participar presencialmente. Em outros casos, a gente teve uma assembleia, uma outra que a gente achou que não fosse ter ninguém, era uma troca de elevador de um prédio. Então, era um investimento, a gente tinha que reter uma parcela do distribuição de rendimento para poder investir numa troca, melhoria do elevador. A gente achou que não fosse ter ninguém, tinha um cotista lá, que fez questão de ir lá, ver o elevador, ver o projeto. Então, isso depende muito do tipo de investidor envolvido, mas de qualquer forma, a gente tem que estar preparado para um volume maior. Afinal, se tiver muita gente, se tiver pouca gente, vocês têm que estar preparados a conduzir essa situação da melhor forma possível. Cada caso vai ser um caso, então, tem de atender a todas as possibilidades que se apresentarão ali para os ridicos, nesse caso que a gente está comentando, mas também para outros produtos que vocês administram. E falando sobre vocês, olhando agora internamente para a Oliveira, a gente falou muito sobre o cenário, falou sobre essas mudanças que podem impactar severamente a operação de vocês, já estão se adaptando previamente a essas mudanças que vão acontecer ao longo do tempo, mas olhando para dentro, é uma empresa já consolidada, com um bom market share, boa participação, inclusive, nas novas emissões de fundos, de investimentos, de FDICs, de outras categorias de investimento, então vocês já têm boa participação no mercado. Uma empresa consolidada, quais as preocupações? Foi a primeira pergunta que eu fiz sobre preocupações dentro da empresa, mas agora eu quero trocar um pouco. Quais os objetivos a partir de agora? Vocês já são uma empresa consolidada, com muito tempo de mercado. E aí fica aquela sensação de, não, é jogador acomodado, chega no final da carreira, já tira um pouquinho o pé, já para de correr um pouquinho no final do jogo. Estou fazendo essa analogia, mas justamente para entender quais os grandes objetivos de crescimento de vocês a partir de agora. A gente sabe que a empresa não é jogador de futebol, a gente sabe que a empresa está sempre querendo ir para frente. Então, olhando para a Oliveira, como empresa consolidada, quais os grandes objetivos daqui para frente? E aí é justamente o inverso. Eu não posso me acomodar, até porque como é uma companhia que cresce mais de 20% ao ano e foi assim nos últimos 15, 20 anos, a nossa base cresce. Então, uma coisa é você crescer 20% sobre uma base 100 ou uma base 1000. São acréscimos totalmente diferentes e eu tenho a questão de atender. O limitador, vamos dizer assim, é o mercado. Então, eu preciso que, obviamente, o mercado esteja preparado para essa pujança, para esse crescimento, para que a gente possa crescer. O que a gente viu foi que a própria parte de novas normas e regulamentações aumentou muito esse universo de operações e com isso a gente conseguiu enxergar que eu não preciso crescer só o market share, eu não preciso nem sequer crescer o market share de forma relevante nos produtos tradicionais, mas eu tenho que estar presente nos produtos novos. E aí a gente olha com lupa ali, com binóculos, justamente para essa terceira via da securitização, porque se a gente trabalha com serviço fiduciário, o meu oxigênio é a securitização. Então, quando eu olho na década de 90, que a gente tinha as debêntures tradicionais, depois dos anos 2000, os fundos de investimento, hoje a gente olha a patrocanização. Então, a gente tem investido bastante, não só na aquisição de participações acionárias e empresas do segmento, mas também desenvolver sistemas próprios e desenvolver produtos que permitam o atendimento desse terceiro, terceira via de securitização, que é a tokenização. Então, recentemente a gente fez um TDI, que junto com um grande banco, e a LIC, que é a nossa investida no segmento de tokenização, que é um token que é lastrado em recebíveis. Ele é muito mais eficiente e barato, do ponto de vista, comparativamente a um FDIC. Por outro lado, ele não tem ainda uma legislação que dê robustez para que alguma empresa grande acabe utilizando. Então, o que a gente está enxergando é que essa ferramenta de tokenização vai aumentar muito o nosso mercado com novas empresas, novos entrantes. Então, a gente vai crescer nos produtos tradicionais, com os produtos tradicionais, as debêntures, os FDIC, os fundos imobiliários, e vamos crescer também nesse terceiro setor ali, na terceira via com as tokenizações. É uma terceira via ou é uma via complementar ao que vocês já oferecem hoje? Vocês imaginam a aplicação da tokenização, talvez, nos modelos mais tradicionais de negócios de vocês? Eu acho que complementa, sem dúvida. Assim como agora, a administração de fundos líquidos. A gente, desde o ano passado, depois de dois anos envolvendo, a gente entrou firme na administração de fundos líquidos. E isso já criou, a gente tem já um portfólio de mais de 30 bilhões já sobre administração de reais. e temos investido muito numa qualidade melhor nesse serviço. E aí, para completar essa plataforma de serviços, a tokenização está ali, sim. Eu acho que complementa bem. Mas quando eu falo em terceira via, Gabriel, é porque eu penso assim, quando uma empresa vai buscar uma alternativa de captação no mercado, ela olha para o mercado tradicional. Ah, deixa eu omitir uma debênture. Ou, não, não, o debênture não, está caro, ou vai ficar no meu balanço essa dívida. Deixa eu fazer um CRI, deixa eu fazer um CRA, mas o meu recebível não é imobiliário, nem do agronegócio. Deixa eu fazer um FIDIC, é o FIDIC. Então, e aí agora vem a terceira. Puxa, eu queria fazer tudo isso, mas eu não tenho volume para fazer. Eu quero fazer uma operação de 10 milhões, 20, eu faço o token. Então, é a terceira via, porque no cardápio de opções, ele vai ter as três opções. Escolher aquela que é a melhor para a companhia. E aquela dificuldade também de dar aquela robustez, perdão, regulatória, sem impossibilitar o acesso a esse tipo de produto. Afinal, se você deixa muito caro o acesso, por exemplo, ao token, se você aplica todas as estruturas, hoje que existem, por exemplo, no FIDIC, a tokenização, a um ativo digital, aí você não tem aquela diferença fundamental de volume, de custos. Então, é um trabalho, é uma engenharia complicada, você dar robustez, mas sem deixar o mercado proibitivo. Exato. E o que a gente tinha, antes dessas legislações e normas da CVM, era o modelo de tokenização andava de bicicleta. Com a CVM legislando, o Banco Central, criando parâmetros, e dizendo mais ou menos para onde dá para o mercado ir, em linhas gerais, você já pegou um carro de Fórmula 1 e já conseguiu acelerar. Quando vier o Drex, aí você vai ter a moeda digital para operar nesse mercado digital, aí a gente pega o foguete. Entendi. Então, essa para mim é a evolução dessa terceira via. É uma dinâmica para médio e longo prazo, mas que já está no carro de Fórmula 1, já está rapidinho, mas vai voar em breve aí com o Drex. Lembra, o Drex está em período de consulta e deve entrar para modelagem ao final de 2024. A gente já deve começar a rodar no final deste ano. Vocês imaginam, talvez, uma transição. Como vocês estão enxergando essa transição para a digitalização dessa nova moeda digitalizada do Banco Central? Hoje, sem querer ser... Eu sou advogado, mas eu gosto de tecnologia, mas vou tentar um pouquinho na explicação. Hoje, se você quer investir num ativo digital, num token, como é que você pega o seu dinheiro que está num banco tradicional, na conta corrente ali, no investimento, e você joga para o digital. Então, você pega, transfere para uma exchange, uma corretora digital, e aí aquele dinheiro fica depositado e ali você pode comprar o ativo. Mas você está correndo risco de quem? Da exchange. Entendi. No futuro, com o DREX, você vai pegar o seu dinheiro que está num banco, o AAA, o seu banco tradicional, vou usar aqui o nome, está no Banco do Brasil, ali, e aí eu vou dizer, eu quero pegar 50 mil reais e comprar ativos digitais. O Banco do Brasil vai travar aqueles seus 50 mil e vai te depositar na conta virtual 50 mil DREX. E aí você vai ficar comprando e vendendo ativos no mundo digital ou já com o seu dinheirinho digital na mão. E aquele seu dinheiro está travado, uma segurança criada pelo sistema. Então, você eliminou o risco dos não participantes, dos não regulados dentro da estrutura. Olha que facilitador fantástico. Então, é aí que eu acho que vai turbinar. Só que no início, o DREX está vindo só com título público ali, mas eu acho que para 25 a gente já vai ter boas novidades. Perfeito. Inclusive, já teve histórico recente aí, bem tenebroso em relação a esses intermediários não regulados. Inclusive, 2022 foi um ano bem complicado para esse mundo de ativos digitais justamente por conta dessa não regulamentação e também não vigilância constante sobre esses intermediários. Há demanda do mercado. O mercado, quando tem demanda e não tem ninguém para atender, corre para outras alternativas. Agora, a gente está criando essa estrutura para atendimento da demanda que já existe no mercado, dessa interação com a economia digitalizada. Última pergunta e é bem rapidinho mesmo. A gente falou sobre acesso, falou sobre tokenização e a gente tem talvez um destino certo para todas essas estruturas que estão sendo criadas por vocês que é acesso a serviços financeiros por atuantes ali que não tinham anteriormente. Você mencionava o FDIC. Ah, não, não tenho estrutura suficiente, não tenho volume suficiente para ir para o FDIC, eu vou para a tokenização, eu vou para o token de dívida. eu não tenho estrutura suficiente para abrir o capital na Bolsa de Valores, eu posso também explorar outros mercados agora com a participação também de vocês em uma companhia. Então, eu queria entender um pouquinho mais sobre este movimento e entender também a participação de vocês no desenvolvimento deste mercado financeiro propriamente dito aqui no Brasil que a gente está falando de token e de ações tokenizadas de certa forma que são duas estruturas novíssimas. Nós fizemos um investimento na Bifor, que é uma companhia que está dentro do sandbox da CVM e extremamente satisfeitos com isso, não só pelo fato de a gente conseguir prestar serviços de escrituração nas operações da Bifor, mas também por todo o aprendizado que a gente obteve lá e vem obtendo da companhia, os profissionais são fantásticos, está bastante satisfeitos. Mas o que a Bifor permite? Ela permitiu que empresas de menor tamanho, faturamento, se não me engano, até 200 milhões anuais, elas pudessem abrir capital na via na Bifor e vendendo ações para mercado por meio de tokens. Então, assim, se junta a possibilidade de uma entrante, uma via de acesso, mercado de acesso para pequenas empresas e médias e usando o token, usando a tecnologia blockchain lá no final e os smart contracts para fazer esse tipo de controle. Então, eu acho que o new útil é agradável. A gente está imaginando que esse mercado cresça bastante agora. O mercado de renda variável é meio que inversamente proporcional à renda fixa ali na taxa de juros. Selic. Então, com as reduções sucessivas na taxa Selic, a gente já sente um alvoroço maior na renda variável e com uma estabilização econômica geral e com a redução da Selic, a gente vai ver tanto as operações de IPO via B3, via Bolsa, normal, como também via Bifor, aumentando sensivelmente. Então, estamos bastante esperançosos por um final de 24 e início de 25 já bem interessante em termos de volume de operações. Perfeito. Foram quatro, se eu não me engano, até agora. Já tem um pipeline interessante para 2024 mesmo com essas dificuldades macroeconômicas. A gente já está monitorando os próximos anos e, claro, como eu disse no começo do programa, vários braços, várias verticais de investidas da própria Oliveira Trust atendendo a diferentes demandas do mercado. Eita, muito obrigado pela participação, que prazer enorme. Infelizmente, nossa conversa se encerra neste momento, porque o cronômetro é implacável aqui na BBC News. Já tem gente falando no meu ouvido que encerrou o meu tempo aqui com o BBC Business. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Gabriel, uma satisfação enorme estar aqui com você, um papo super agradável. Agradecer a todo mundo que teve, dedicou um pouquinho de tempo para ouvir aqui a conversa, então estou aqui sempre à disposição. Precisou, só chamar, estamos aqui. Maravilha, muito obrigado. E a você que nos assiste, eu tirei algumas dúvidas, também tive outras que surgiram ao longo da conversa. Lembro a você que há um canal oficial de relações com investidores, você pode buscar informações atualizadas sobre a Oliveira Trust e sobre outras companhias que por aqui passam. E também, claro, deixo um recado, o BBC Business é um programa semanal. Na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui de volta com mais uma grande companhia do mercado brasileiro. Agradeço a todos, até o próximo Business. Tchau, tchau.